E aí pescadores, como é que estamos? Tudo bom? Saí de casa com esse frio por vocês Que estavam esperando Tá aí o bicho na água Vamos botar, vamos remar ele aí Trouxe ele no rio, com toda a friagem que tá Só pra gravar pra vocês Estavam pedindo esse caiaque na água Saí, andei um pouco o rio acima já pra ver Pra sair do pessoal ali também pra gravar Já me surpreendeu a velocidade Pelo tamanho e peso Eu esperava um caiaque pesado e remado E não foi Não sei se eu tô forte Faz horas que eu não remo o caiaque Faz horas, não tô preparado Mas ele saiu andando lindo Mas, falar, até papagaio fala Puxa saco, demarca, qualquer um puxa Eu peguei um aplicativo no celular Vou botar, vou fazer pra vocês agora Rio acima e rio abaixo Porque um rio corre, eu tô num rio Então não pode tirar a velocidade Só rio acima ou só rio abaixo Então eu vou fazer as duas Vou tentar andar fora da corrente Mais pra beirada Eu vou pegar vento de frente aqui Vento é uma coisa, você sabe Jurdinha no caiaque Mas, vou mostrar os dados aí E vocês entendam como quiser Outra hora eu posso fazer numa água parada Eu vou ver se ali pra cima tem um lago mais parado Uma coisa assim Mas, eu achava que nem ia ser um caiaque de remo Mas é um caiaque de remo Dá muito bem pra andar no remo E eu vou botar motor a princípio E eu achava que não ia poder remar Distância mais longa Vai dar, tranquilo Anda reto Casco não me pareceu um casco de andar reto Mas, não sou engenheiro O Leme faz ele andar reto Estável pelo que eu vi sim E óbvio, né Pela largura do caiaque E uns bolsão do lado que ele tem É óbvio que ia ter muita estabilidade Não vou fazer teste extremo de estabilidade Amanheceu 1 grau hoje Eu não vou cair na água nem a pau Estou com o enteado ali Podia fazer que nem eu fiz no Tuna 115 Andar com ele em pé Não vão fazer, eu acho, por causa do frio Outro vídeo eu faço Não tem condição de cair na água hoje Ah, que jeito Tem que sair correndo tomar um banho quente Se cair aqui, se não morrer Está muito frio Então, teste de estabilidade não vai ter Mas, vamos fazer o que vocês querem ver Ele andando na água que ninguém viu Vou subir nele Vou pegar o aplicativo Vou sair rio acima E rio abaixo O review mostrando ele Vocês tem bastante, né Cuba O pessoal perguntou Quem não viu o vídeo ainda Já larguei um vídeo pra trás Perguntando se o caiaque era fino Era mole Já fiz bastante teste nele ali Botei do meu ao menos Do meu Teve uns que sejam mole Eu vi o vídeo do rapaz Está mole mesmo Devolvam, garantia Agora está no sol No caiaque normal Só que também está 10 graus Está frio Tem que ser um dia de solaço Pra ver Mas já tem um vídeo Mostrando o meu Estou dando opinião E apertando o meu E agora vamos meter ele na água Então Vamos largar Gostei Gostei porque achei que não ia ser um caiaque Eu ia remar Dá tranquilamente Pra sair com ele só no remo Vamos lá Vou ligar o aplicativo E sair dando uma remada Pra vocês Qualquer coisa Depois dou pro Pro enteado Andar Opa Escapou a cadeira aqui Eu coloco ele junto Mas não vão facilitar Porque está muito frio E ventoso Ai gurizada Vamos lá Vou pegar um aplicativo Que eu baixei aqui Vou botar Marcar E o pior Que eu vou sair No lagom Que está batendo mais vento De frente Deixa eu abrir aqui Creio que vocês não vão enxergar Vou tentar deixar aqui E olhar com a cabeça Às vezes Pro aplicativo Não sei Depois eu dou um zoom No vídeo Se vocês vão enxergar Mas vocês vão ver A média ali Vou fazer assim Vou mandar um minuto pra cima Contra a corrente Contra o vento Depois um minuto pra baixo E o dia que eu tiver Um lugar com água parada Quem quiser Eu faço outro teste Vamos ver Onde é que eu mexo aqui Você mexeu nesse aplicativo? Aqui eu baixei Aqui Ah tal Não é pra começar Pra parar Apagar Aqui Iniciar Bora a câmera na cabeça Tentar olhar pra ali Às vezes Daí vou remar um pra cima E um pra baixo Deixa eu só alinhar ele aqui E vamos iniciar Acho que começou Vamos ver Não vou forçar Vou na remada De velocidade de cruzeiro Normal Pegando o vento E a corrente do rio Esse é um rio que corre médio Não sei se não Se o rio corre a 3, 3,5 Não chega a dar isso Menos até Aqui ele é mais represado Tem uma represinha ali embaixo 3,7 3,5 De velocidade 3,8 3,9 Vou ir no meu embalinho Que eu remaria normal Sem cansar 4 4 no remo Eu acho que já tá muito bom Aqui rio acima Pegando um ventinho Não sei se vocês estão vendo 3,9 Quando eu olho pra baixo Eu remo menos Eu não tô mexendo Remando nos ombros Não remando com os braços Como é 3,8 Vou dar uma forçadinha Rio acima Só pra ver O tiro dele Que aqui dá 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 Tô enchendo o telefone Da água 4,7 Rio e vento acima Forçando Já deu 1 minuto e 30 Vou remar 2 pra cima Então Achei que 1 minuto Ia chegar lá em cima 1 minuto e 40 Já Esperar fechar 2 Eu faço o mesmo trecho De volta O celular tá cheio D'água Daqui a pouco Eu vou fazer ele apagar Ó Tô remando a 4 Depois que eu fiz O embalo E seguir normalzinho Ó 2 minutos Vamos virar pra trás Agora vamos virar ele no leme Virei o leme E já vira a volta Tentar limpar o celular Aqui Tá só água Da remada forte Leme reto 2 minutos pra baixo Agora Mesma coisa Vou na minha cadência De cruzeiro Vou ali pra beirada Pra não dizer Que eu fui pro vento E depois Dá uma acelerada Pra ver Que ele deu Não me lembro agora 4 e pouco Eu gostei do caiaque Vá Ó Vem a diferença Do rio e do vento Ó Tô no meu cruzeiro 5 Eu acho que com sol Vocês não vão ver Agora 5 km por hora No cruzeiro O rio abaixo Vamos botar 2 minutos e pouquinho Que foi o tempo De virar a volta Ali pra tirar a média 5 e 1 Velocidade média De 4 Por enquanto 5 e 2 5 e 3 Vamos ver Aí aqui assim Tava abaixando a cabeça Demais até Eu acho A parede de remar Voltou pra 5 e 1 5 e 2 5 e 3 No cruzeiro Vamos acelerar Pra ver 5 e 8 5 e 9 6 6 e 1 6 e 2 6 e 3 Sem forçar mesmo Aquela hora Eu me molhei 6 e 6 6 e 7 6 e 8 6 e 9 Vamos bater o 7 No rio 7 Ó Sem loucura Não fiquei nem ofegante E ele vai reto Ó o bico dele lá Como não se atira Mesmo forçando Não sei como é que ele vai reto Só por causa desse leme Ai o leme não tá pra baixo Esqueci disso Ó Agora o leme tá pra baixo O leme tava reto pra trás Ó Agora ele não mexe nada O bico Me esqueci ó Me esqueci dessa parte Aí desceu o leme É fechamos Deixa eu parar aqui Fechou os 4 minutos e pouco Vamos ver Não sei se vocês viram direito Porque inclinei demais Vamos tirar uma Eu acho que vocês não enxergam Aqui na sombra Distância 400 metros 4,36 Velocidade média 4,6 Aí agora tá vendo E o leme não tava pra baixo Como ele foi feito O leme tava reto Pra trás Retinho no caiaque Me esqueci de soltar Ele já não mexe com o remo recolhido Agora o remo do leme tá solto Mais ainda Deixa eu dobrar Ele tá só correndo com o vento Como todo o caiaque Já ficou de lado pro vento Virei o leme Vamos ver se ele vai voltar Uma coisa que eu gostava de pescar no maco Era o leme Tipo em rio Assim que a gente pesca Porque ele ia controlando o leme E batendo isca Não precisava pegar o remo Quando ele queria entortar Eu tocava no leme Mas gostei da remada do caiaque Deu 7 rio abaixo Um cruzeiro de caiaque ali Dos 4 aos 5 Ficou nessa faixa Pra baixo ficou mais Então gostei Anda reto Esse casco Eu achei que não ia andar tão reto Com o leme Com o leme recolhido Agora eu baixei o leme Vou andar mais um pouquinho Pena que eu acho que não ia até filmar aqui A câmera tava muito Eu filmei Quase no meu colo aqui Mas vamos ver Eu vou tentar ajeitar no vídeo Isso aí que vocês queriam ver Água Tá uns dois dedos pra baixo Aqui que molhou Foi a hora que eu subi lá Porque eu pisei aqui na frente Tô com a cadeira bem pra frente também É, tá no terceiro da metade Pode chegar mais pra trás Lá mexendo a água Até chegar perto do dreno Que eu tô olhando por esse lado, né Lá tá menos Falta também uns dois dedos Poderia pra ele ficar mais seco Olha, eu tô indo pra dentro do mato Poderia o fundo dele ser mais alto um pouquinho Ia perder bagageiro Mas não bota água ali, né Depois eu vou fazer um plástico Botar ali pra água Não pegar na mochila A hora que botar muito peso Pode ser que Faça a mesma coisa do túnel Entre um pouco d'água ali Ela tá uns dois dedos Poderia ter sido mais alto Esse casco dele É, em muita batida Muito peso Alguém pesadão Água vai querer entrar Nem o túnel, eu acho Ó, ficou um dedo e pouco Dois ali Eu tenho 81 quilos Vamos ver O principal que vocês queriam É ele andando Tá aí, ó Com o aplicativo Tentando ser imparcial Não tem por que puxar seco de ninguém Como eu já falei no outro vídeo Não ganhei Não ganhei um puto pila Da Hidro Não ganhei desconto Pra comprar o meu Compra normal Como se fosse pra um cliente Então Não tem choro Eu tenho só os deles Não é por ser fanboy da marca Tem pavor de fanboy de marca Pavor Mas é porque são bons Os que eu sempre gostei Uma marca boa dele dá É os que eu tenho Os modelos que me agradaram Sempre foram os deles Na hora que o outro me agradar Quase comprei o My Way da Bruden Mas como eu tenho um botzinho Eu não comprei Se não é comprar Pra botar motor Agora eu vou botar motor nesse Talvez um elétrico aqui E depois uma combustão Ali Pra quando precisar andar Nesses rios compridos Mas tá aí, ó Review tem bastante Vocês queriam ver remando Vou seguir remando Quem sabe liga o aplicativo E mostro aqui nesse rio abaixo A favor do vento Até ali onde a gente tá Mas é mais uns metros aqui Então vamos lá Agora com o leme pra baixo Vamos fazer uma Mais uma mediazinha no aplicativo Ai Agora com o leme pra baixo Ele não dobra Aqui pro lado Ele não Não faz isso aqui Olha ali Vai reto Reto, reto, reto Tu quer dobrar Ele não vai Pra corredeira É ruim Tem que comprar Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 A água está gelada. Não dá para descer aqui, né? Não. É fundo. Vou tirar essa água antes de pegar o remo. Estou todo molhado. Estou gelado. Estou molhado não. Está gelada a água. Não pode nem molhar. Olha os amiguinhos. Isso aí, gurizada. Não sei se vocês querem que eu mostre. Posso mostrar ele por cima aqui. Se alguém não viu outros vídeos e review ainda. Então vou mostrar ele por cima. Não sei se o vento vai atrapalhar também. Eu falando. Cuba. Esta para em pé sozinha. Isso que o vento está de lá. Aqui que vem o leme dele, as coisas. A Cuba interior. Não é um plástico muito grosso. Por dentro não testei. Estou sem vara para tentar enfiar. Mas eu creio que por aqui dá. Ela vai. Porque aqui como é o pedal. Ele é baixo. Não tem muito espaço. Se precisar guardar uma vara, eu acho que pelo lado que vai. Uma barraca, uma coisa ali. Daí o melhor é tirar a Cuba que fica com todo esse espaço aqui. A Cuba não é algo muito forte. É um pouco frágil para botar peso. Podia ser mais grossa. Mais beirada aqui também. Botar um troço pesadão aqui. Capaz ela afundar. Um errinho que eles tinham que melhorar. Lugar do pedal do sonar. Deixa eu fazer essa parte com. Não vai com a GoPro mesmo. Vocês já viram bastante. Com o celular já seria melhor. A albinha do meio. Que é show de bola. Espaço dela. Ela sai fora para o pedal. Os finca-pé não escapam mais. No meu macro escapar. No lugar de eu botar celular. Show de bola. Bem vedado. Olha a borracha. E tem mais a borda que pega aqui. Mostrando vai ser meio por cima. Mas é. Depois eu faço com o celular alguma coisa. A cadeira ela aperta aqui. Com dois pinos. Os estágios dela. Para quem vai pedalar. Precisa acertar o tamanho das pernas. O bom para mim é que eu vou botar para frente. E depois eu vou botar um motor pesado lá. Ou a bateria que atrasse com o elétrico. Do leme. E aqui um espação. Para alugar as caixas de isca. Embaixo do banco mesmo. Vai estar bagacheiro. E a tampa de acesso aqui. E o leme. Olha. Agarrou um matinho lá no fim do ano. Que nós fez andar muito reto. E isso eu gostei bastante. Minha galera eu perdi. Está gringa. Está venteado. Está a mãe dela. Deixei ali sumir. Mas é isso aí. O principal que era o teste navegando. Remando. Gostei. Achei que ia ser bem mais pesado. O meu maco era mais pesado. Que eu lembro era mais pesado. De remar. Não batia essa velocidade não. Que eu lembro né. Depois eu tive o Tuna 115. Que daí era andador. E agora esse. Que eu acho que andou perto. Gostei. Eu achei que ia ter que usar só com motor. Não. Dá bem para remar assim. E ali temos um. Da última geração. O pessoal que tiraria. Vou dar mais uma remadinha. Já que o meu pessoal está fazendo alguma coisa por aí. E vou. Dar mais uma andada. Mas o principal eu mostrei para vocês. Que era. O cara bate de ré. Numa barranca. Torce o o clube. O maco também era assim. Mas isso não tem o que fazer né. Por isso que eu não sou muito de carica com leme. Porque eu não tenho. Utilização para o leme né. Se ele tivesse quilha. Que ele já andasse reto por conta. Eu tirava. Como eu ando no meio do mato. Só nos rasos. Depois vou ter o motor também né. Talvez. Faça muito isso ó. Agora vou empurrar ele para o barranco. Vai bater o leme. Pode ser que o maior strike. Mas isso aí qualquer carica dele não vai fazer isso. Fora os que tinham leme atrás ali. Tipo o caimã 125. Eu não sei se eram bons leme. Mas nunca andei. Era uma boa ideia né. Olha como ele. É de andador reto. Que ele não se torce em cima d'água. E fica. Para mim ele anda mais reto que o tuna 115. Eu achei. Bem mais reto. De velocidade não sei. Não dá para comparar muito de parelho. Mas o tuna mesmo com toda aquela quilha. Se atirava um pouquinho mais. É isso aí gurizada. Vou dar mais uma remadinha. O principal você está feito. Na água. Assim que der eu chego em casa. Bota e edite esse vídeo. Domingão. Segunda ou terça. Esse vídeo está no ar. Se precisarem. Dúvida. Perguntem. Eu peço. Que eu podendo eu faço o vídeo. Bem simples. Abração a todos.